Olá pessoal, aqui é o Pop do canal Obra Nerd e nesse vídeo a gente vai comentar sobre a reestreia, republicação do herói Fantasma, que está sendo publicado agora pela Mythos em dois formatos. Um com as crônicas, as histórias mais antigas e uma com as histórias mais contemporâneas do Fantasma. Vem com a gente que a gente vai te contar direitinho. Bom pessoal, então o que precisa primeiro é contextualizar um pouquinho sobre o personagem. O Fantasma é considerado o primeiro herói mascarado, vamos dizer assim, criado. O que seria, vamos dizer assim, um herói advindo das eras de platina, antes de vir na era de ouro, do que seria a criação dos super-heróis, porque ele foi criado em 1936. Até lá existiam heróis de pulpes e tudo, Sombra e Flash Gordon e tudo, porém, com o uniforme, com máscara, com todos os elementos que seriam perpetuados na cultura dos super-heróis, até hoje, ele foi o primeiro. Antes vamos começar fazendo uma breve contextualização sobre o personagem principalmente. O Fantasma, para quem ainda não conhece, é um herói criado em 1936 por Lee Falck. E, bom, um breve resumo, no caso, sobre a história do Fantasma, acho que ninguém resume melhor do que o Tiago Gardinale na introdução da primeira crônica lançada pela Mythos agora, onde ele diz que, apesar do nome, o Fantasma não tem absolutamente nada de sobrenatural. Aliás, é justamente o fato de ser um mero mortal que o diferencia dos demais super-heróis dos quadrinhos. O título de Espírito que Anda se justifica pelo conceito da dinastia do personagem. Tudo começou quando um náufrago, sobrevivente de um navio inglês atacado por piratas, jurou que, diante da caveira do assassino de seu pai, que ele combataria a pirataria e o mal sobre todas as suas formas. Ele foi o primeiro fantasma e, desde então, quando um fantasma morre, é imediatamente substituído pelo seu filho, sem que ninguém saiba dessa mudança. Esse parágrafo serve para resumir um pouco do que é a essência do personagem, a essência do que é o fantasma em si. E o fantasma, pessoal, ele foi um herói dito das eras, a gente considera como as eras de platina dos heróis. E, justamente por isso, ele é antes da Era de Ouro, onde iniciou justamente com a criação, logo dois anos depois, do super-homem, em que criou o mito do super-herói. Porém, o fantasma, justamente por ter sido criado antes, ele tem o pioneirismo, vamos dizer assim, e criou a fórmula e elementos que seriam perpetuados na cultura dos super-heróis. Em especial, o Batman, que utiliza de muitos elementos, por exemplo, de toda essa esfera de mistério e tudo mais, que, como eu falei para vocês, o Lee Faulk foi pioneiro na criação do seu primeiro herói uniformizado e mascarado. Para vocês terem uma ideia, pessoal, são tantas as coisas, são tantas as referências, justamente, principalmente pela idade, pelo tempo, no caso, longevo de criação desse personagem. Ele já passou por, em termos de editoras no Brasil, ele já passou por várias, pela Sáber, pela RGE, que é a Globo também, Ebal, Ópera Gráfica, e agora está sob a batuta, no caso, da Mythos Editora. Dentre as muitas coisas em que eu falei que ele foi pioneiro, para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro herói, por exemplo, até a sua própria caverna, ou seja, que tinha o seu símbolo. O próprio símbolo da caveira, ou seja, ele transformou aquilo que era o maior receio, o maior inimigo dele, como símbolo de combate àquilo que ele mais temia, ou àquilo que mais afligia os inocentes, que, no caso, é a caveira. E, por tabela, ele usou esse próprio elemento para embutir medo em todo o misticismo em torno desse símbolo. Ele foi também um dos primeiros a estabelecer o que seria uma coisa que o Batman transformaria em um bat-sinal, ou seja, que é o famoso telégrafo da floresta, ou seja, que as várias tribos de Bengala, que é o reino, no caso, onde ele fica, onde ele se instala, o país que ele se instala, existem várias nações, no caso, várias aldeias e tudo, e todas elas, no caso, se comunicam através justamente do batuque dos tambores. Dentre outras coisas também, ele inaugurou o que seria um... ele tem um juramento, ou seja, a coisa que depois seria utilizada nos Lanternas Verdes, né? Ele foi um dos primeiros também a ter um ajudante, quem não lembra aqui de Hex King, que também era órfão. Ele criou também, vamos dizer assim, o que seria um protótipo do que depois seria explorado, até mesmo Batman, com a sua Bat-Família, ou seja, tendo vários ajudantes nesse combate ao crime, que no caso dele era a Patrulha da Selva, que durante muito tempo, inclusive, foi criada por ele sem saber da existência que era comandada e organizada pelo mesmo. Além disso, também, ele não tem um bate-carro, né? Mas ele tem os seus fiéis escudeiros aí na batalha, na sua luta contra o crime, que é o seu cavalo herói e o seu lobo chamado capeto. Ou seja, todos esses elementos, pessoal, incluindo a parte toda do misticismo em que ele criou, em que o próprio personagem para combater o crime usa o misticismo, todas as lendas, as crendices e superstições, jogando a seu favor, tudo isso se tornou regra praticamente para todo herói mascarado ou vigilante encapuzado que surgiu depois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Como eu falei antes, a Mythos está lançando agora as obras do Fantasma, em dois formatos. Um formato americano, com as histórias contemporâneas dele, que a gente já vai comentar daqui a pouco, e as crônicas, que são as histórias realmente feitas por Lily Falke e Ray Moore. Então, e tem muita coisa aqui, que por incrível que pareça, por mais que seja antigo, vamos dizer assim, né, ainda é inédito no Brasil. Então, é um grande alento para todos os leitores e fãs do personagem poder contar agora, principalmente, justamente com esse pioneirismo aí, essa proposta da Mythos de trazer, que sempre investiu na realidade em histórias, em encadernados e tudo mais. Eu tenho alguns, pretendo comentar, inclusive, no canal futuramente. Bom, pessoal, nessa primeira edição, em formato americano, 52 páginas aqui pela Mythos, em que na própria capa está dizendo a volta do mais icônico dos heróis, nós podemos ver um fato curioso, que a Mythos optou por publicar as aventuras do Fantasma, que, nesse caso, estão sendo produzidos pela Edmont, que é uma editora sueca. Ela não pegou desde a número 1. Se vocês repararem aqui, bem na página inicial, na contracapa, ele já mostra que ele já está pegando uma história, que ela foi feita em 2015, a partir do número 22. E aqui tem as edições 22, 23 e 24, que é uma história fechadinha. E isso, pessoal, é mais ou menos a regra das histórias do Fantasma. O Fantasma, assim como muitos personagens da era dos Popes e da era de Platina, eles tinham uma marca, vamos dizer assim, que as suas histórias não obedeciam, elas não tinham necessidade e nem tinham esse propósito de obedecer uma cronologia. Então, não é raro você ver várias histórias, por exemplo, de Conan, Mandrake, Flash Gordon e tudo mais, que não tinham uma cronologia entre si. Eram arcos fechados, em que você bastava pegar qualquer arco desse fechado, ler isoladamente, que você entendia o início, meio e fim da história. Basicamente, isso acontece, é a regra com o Fantasma. Tirando alguns elementos ou alguns pontos marcantes na vida do herói, como, por exemplo, o seu casamento, que foi desenhado, inclusive, por um brasileiro, e o nascimento dos seus filhos, que são gêmeos, tirando isso, você pode pegar qualquer história dele e ler isoladamente, que ela não obedece uma cronologia específica. E, basicamente, o Fantasma, ele tem um famoso arco inimigo, e, nesse caso, o arco inimigo é a família de piratas Singh. Então, ele, basicamente, aqui acaba se tornando regra também. Ele enfrenta, novamente, esse clã de piratas Singh, em que, como eu falei, a história já é em 2015, ela já tem um tom bem mais contemporâneo. Ela já acontece numa época mais remota, mais próxima, no caso, da nossa era. E, aqui, os piratas, eles meio que já estão evoluindo, né, para aquela coisa já do mercenário, do terrorista de aluguel. E, isso, ainda assim, mesmo que ele tente atualizar o modus operandi, no caso do vilão, ainda possui todo o misticismo, tem todos os elementos. Você vai encontrar aqui o herói, o seu cavalo, o herói. Vai encontrar a sua caverna, vai encontrar a tribo dos bandares, dos bandares de pigmeus, dentro da floresta negra. E outros elementos aí, também, que se tornaria um marco. Ela sempre tem uma fêmea fatale, né, nas histórias do fantasma. Então, nesse ponto, apesar da história ter um tom contemporâneo, ela é muito fiel, ainda, à essência dele. Fato que é sempre muito bem-vindo. Fico aqui no aguardo da mitos. Na realidade, agora, fiquei muito curioso de pegar, na realidade, as histórias desde o início, né, desde a número um, na realidade, do que foi publicado pela Edmunds. Espero que venha, quer seja encadernado, ou alguma coisa do tipo, mais lá adiante. Vamos falar agora sobre as Crônicas do Fantasma, número um. Bom, nessa edição aqui, pessoal, assim como no formato americano, a mitos, ela está optando por lançar, por publicar essas histórias, também não de forma linear. Até porque, eu expliquei para vocês, não existe, também, tanto essa necessidade. Então, com base em alguns elementos, ou temas, ou histórias mais marcantes, eles fazem um compêndio, e vão, estão lançando, de, acho que a casa, dois meses, no caso, cada volume das Crônicas. E, aqui, eles juntaram cinco edições, cinco histórias, em que está o Lee Falk, responsável, né, pelo roteiro, mas é o Wilson McCoy, que substitui o Ray Moore, porque, na época da segunda, ele já estava, acho que devido a um acidente, que impossibilitou ele de fazer a arte. do personagem, ele se afastou um pouco, e o assistente dele assumiu a frente, no caso, das artes, né, da parte dos desenhos, da história. E, aqui, pessoal, é a essência, é tudo aquilo que foi, que mortalizou o personagem. O relacionamento dele com as tribos, todo o respeito, e a forma, vamos dizer assim, um pouco tacanha, né, que não deixa de ser uma visão de uma pessoa, de fora, no caso, né, do eixo da África e da Ásia, a narrar o exotismo, todo aquilo, todo o exotismo da cultura africana e asiática, que são explorados, já que é o meio em que o fantasma vive, combatendo os piratas e tudo mais, ele vive nas florestas, e tudo mais, e, com base nisso, ele passa a exercer justamente a influência dele por todas as aldeias da região que passam a cultuá-lo e adotá-lo como um herói, como seu representante, como seu defensor, como um espírito defensor, no caso, não apenas das aldeias, mas das florestas também. E, aqui, é colocado todos esses elementos, desde as famosas, a caverna, os elementos, no caso, dos animais que ele passa a ter, a criação, no caso, com o cavalo-herói e o capeto. Aqui passa também, já tem a introdução da eterna namorada dele, que é a Diana, que ela, vamos dizer assim, ele foi o noivado mais longo, acho que, da história dos quadrinhos, que ele demorou 40 anos, aproximadamente, para a história do casamento dele ser publicada. E, aqui, pessoal, tem um fator, assim, bastante curioso, que justamente está se aproximando, uma data muito especial para todos nós. E, aqui, eu vou contar um fato curioso, no caso, que une esse nerd que vos fala à cultura, à apresentação do mundo dos quadrinhos. E, no caso, à minha mãe. Porque, o primeiro contato, o primeiro herói, o primeiro gibi que chegou às minhas mãos, por incrível que pareça, apesar de ter sido, sempre, aqui no Brasil, acho que o caminho de todos, sempre foi a turma da Mônica, e por tabela Disney e outros mais, o quadrinho de heróis, na realidade, chegou através das minhas mãos, justamente, através da minha mãe, que ela, como professora de português, viu nos quadrinhos uma excelente forma de introdução à leitura, à cultura, e a todo esse mundo fantástico, no caso, das letras e da arte como um todo. E, justamente, o primeiro herói, o primeiro gibi que ela me passou, foi justamente uma assinatura que ela tinha, na época que o fantasma era publicado pela Globo, pela editora Globo. E foi através, justamente, disso, dessas histórias em que ela passou a, a, vamos dizer assim, meio que introduzir a leitura, no caso, através do fantasma, desses gibis. E eu aproveitei a oportunidade da republicação da Mythos e tudo, e entreguei também esses gibis, essas histórias todas para ela. E pedi para ela dar uma opinião, e ela se empolgou demais, se encantou de novo em reencontrar esse personagem e tudo mais, que ela também adorava, apesar de ela ter usado isso como uma ferramenta e tudo mais, na verdade, ela usou nenhum útil ao agradável. E, fazendo isso, eu pedi para ela fazer uma resenha e tudo mais, e ela fez, na verdade, uma apresentação e tudo mais bem bacana. Em que ela aponta uma série de coisas aqui que eu acho que são bastante pertinentes. Eu vou ler aqui para vocês algumas. Ela fala, a Mythos Editora resolveu apostar e editar no Brasil a edição número 1 da revista Crônicas do Fantasma, contando as aventuras desse clássico herói que encantou gerações. O Fantasma, ele remete a um tema bem atual, ou seja, que até hoje, no caso, é atual, que é a proteção da selva, que remete à proteção de florestas, animais, ou seja, a proteção do meio ambiente. E isso nunca foi tão atual, pessoal. Ela já pensou se nós tivéssemos um espírito que anda em defensor da natureza, como o nosso herói, o Fantasma? Ela fala, vale a pena, com certeza, reler e reencontrar este clássico. Então, a recomendação aqui, pessoal, é máxima. Entre justamente o contemporâneo, o moderno e o clássico, você justamente estabelecer esses parâmetros, essas comparações. Bom, pessoal, e aí, eu aproveito aqui, além, obviamente, de recomendar expressamente, evidentemente, a leitura, eu aproveito aqui para fazer uma homenagem às nossas mães, meus amigos. Em especial, eu aproveito a minha, por ter me apresentado, o mundo dos quadrinhos e da leitura e tudo mais. Funcionou, viu? Está aqui eu, agora, viciado. Tanto em livro, quanto em quadrinho, quanto tudo. Graças a você. E, obviamente, também, a todas as mães aqui de nossos amigos, dos inscritos, a minha esposa, que cuida tão bem, no caso das nossas filhas, a minha sogra, e, obviamente, também a mãe de todos, independente do plano em que elas se encontram. Porque mãe, ela sempre zela. Não interessa o lugar em que ela esteja. Então, pessoal, desejo a todos um feliz dia das mães. Independente de toda essa situação, é importante estarmos todos bem para, justamente, podermos dar esse abraço que está se acumulando quando tudo passar e a gente puder, realmente, poder sair de casa e poder ter um contato com o caso mais apropriado e poder festejar tudo isso. Então, desejo um feliz dia das mães a todos. Por favor, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.